Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, de fato ninguém pôde realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse, como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires, por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem, vem para onde vai. Assim acontece a todos, aquele que nasceu do Espírito. Neste Evangelho, nós vimos Jesus nos falar de renascer novamente, morrer para a carne e nascer pelo Espírito. Esta é a renovação que todos nós devemos fazer neste tempo pascal. Jesus, ele nos promete algo, que é o seu Espírito. E nós, quando fomos batizados, recebemos este Espírito. No nosso Crisma, nós confirmamos que desejamos ter este Espírito de Deus em nós. Só que isso nos remete a atitudes, a renovação de vida, a nos deixarmos levar pela vontade de Deus. Morrendo para a carne, morrendo para as tentações do mundo, morrendo para tudo aquilo que não agrada a Deus. Somente desta forma, nós estaremos seguindo aquilo que Jesus nos coloca aqui. Todo aquele que nasceu do Espírito deve, a cada dia a mais, mostrar este seu renascimento através das suas atitudes. Abandonar muitas coisas que o mundo nos oferece e que nos leva a pecar e buscar tudo aquilo que vem do alto, que nos traz uma santidade, uma vida nova. Amém. Amém. Amém.